Se longe eu sou Um barco a naufragar Se o medo vem, preciso me lembrar Eu conheço Suas histórias Eu canto Suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao Teu encontro eu vou Sobre o mar ao Teu encontro eu vou Eu vou Se longe estou No barco a naufragar Se o medo vem, preciso me lembrar Eu conheço Suas histórias Eu canto Suas canções Mesmo se em meio ao vento Me chamar ao Teu encontro eu vou Eu vou Eu vou Amarei Quando o mar agitado estiver Te verei Andando sobre as águas Eu me lançarei Quando pelo meu nome chamar Eu confiarei Confiarei em Tua palavra Amarei Amarei Se a vida É a vida Amarei E a morte Se a vida E a vida E a vida E me resgatou Sei que Tu és Cristo, Filho de Deus Salvou-me, me libertou Minha fé me aproximou de Ti Livrou-me, me resgatou Sei que Tu és Cristo, Filho de Deus Amarei quando barragem da vestida Te verei andando sobre as águas Eu me dançarei Quando o Teu no meu nome chamar Confiarei em Tua palavra Me aclamarei quando o mar agitado estiver Eu Te verei andando sobre as águas Eu me dançarei quando pelo meu nome chamar Confiarei em Tua palavra Aleluia Aleluia Existe uma palavra A palavra é Dele Ah, nós sabemos essa história Ela inspirou essa canção Mateus 14 A partir do verso 22 diz E logo Jesus Compeliu seus discípulos A entrar no barco E passar pro outro lado O que Jesus disse Vai pro outro lado Eu vou te encontrar lá Pode entrar no barco Pode confiar Ele deu uma palavra Uma direção O barco, porém Estava já no meio do mar Agitado pelas ondas Porque o vento Era contrário Mas na quarta vigília de a noite Jesus foi até eles Andando sobre as águas Em meio ao caos Em meio aos problemas Em meio às circunstâncias delicadas Difíceis, impossíveis Ele andava sobre as águas Sobre o vento E quanto de nós Muitas vezes O conhecemos Andamos com Jesus Você tem a sua vida Intimidade com Ele Mas no meio do caos A tempestade Você não consegue enxergar Onde está Jesus? Eu quero você Me socorre Eles pensaram É um fantasma Ficaram com medo É um fantasma Não, não, não Ele vem ao seu encontro Ele é Deus Ai, a Bíblia continua dizendo Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Coragem sou eu Não tenham medo Não tenham medo Não tenham medo E Pedro Diga Eu sou como Pedro Ah, o Pedro ousado Cheio de fé Ele disse Senhor Senhor Se és Tu Manda-me ter contigo Sobre as águas E Ele disse Vem 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 Levante as Suas mãos Onde você está Eu não sei Quais são as Suas impossibilidades Ali estavam eles No meio do caos No meio da tempestade Mas Jesus chamou Ele pelo nome Jesus te chama Pelo Seu nome Vem Ande sobre as águas Ande sobre os Seus medos Ande sobre as circunstâncias Contrárias As enfermidades Ele mesmo dá ordem ao caos Não tenha medo Saia do barco Ele te chama Pelo Seu nome Vem Ele te deu o Espírito de Ousadia Poder De equilíbrio É Ela achou Cada palavra Seu Ah Quando o meu nome Chama Eu ouço Senhor Mas sabe o que aconteceu? Mateus 14 diz Mas Ele vendo Que o vento era forte Teve medo Vendos fortes Tempestades Tempestades Dificuldades Impossibilidades Ele já estava Sobre as águas Mas Ele teve Medo E começando a submergir Ele foi afundando E Ele clamou Senhor Salva-me Salva-me E a palavra diz que Imediatamente Diga comigo Imediatamente Jesus Estendendo a sua mão Segurou E disse Oh Pequena fé Homem Por que duvidastes? E assim que eles entraram no barco O vento cessou Esta é uma casa de recomeços Não importa quão profundo você afundou Não importa quanto mais lá no abismo você se encontra Ele te toma pela mão Te chama pra dentro do barco Cessa os ventos Perdoa os seus pecados Oh, levante as suas mãos Segure na mão de Jesus Assim como Pedro Começando a afundar Ele clamou Ele pediu socorro Salva-me Ele te toma pela mão Te traz pra perto Jesus Clamarei Quando está tudo agitado, Senhor Você pode ver O próprio Jesus Te chamando Sobre as mãos Eu me lançarei Quando pelo meu nome chamar Confiarei em Tua palavra Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus